Diretamente, Restorz Lovac Restorz Lovac Rang, rang, rang A deal that's not me Zaza with another banger Tá ligado? Essa é a central funk Tem que respeitar, tem que respeitar E quem no copo é problemático Quer tirar a primeira pedra Olha o castelo que nós levantou Vários Judas querem ver minha queda O nego veio e me falou Uma história tem dois lados da moeda E nesse mundo até Jesus chorou Só não pula do avião sem paraquedas Nós tá cortando de mil cilindrada E na garupa a gata turbinada Meu coração ainda bate sentido baixada Me consertei sem esquecer minha quebrada Sampa é o teu olho, os bicos são piada Sem deixar raço na minha caminhada Tô de rasante nessa revoada Visando ouro nessa canetada Quem dá na voz é o NK Pele preta, afronto os 3K Minha palavra é um tirão de arcar Sem tempo x, eu passo a meia gata Quem dá na voz é o NK Pele preta, afronto os 3K Minha palavra é um tirão de arcar Sem tempo x, eu passo a meia gata 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto